O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Salmos 138, 8 Criar é muito diferente de construir. Construir algo envolve apenas as mãos. Enquanto criar algo envolve o coração e a alma. Você já deve ter percebido isso em sua vida. Pense em algo que você criou. Uma pintura, uma música, aqueles versos da poesia que você nunca mostrou a ninguém. Ou mesmo a casinha do cachorro no fundo do quintal. Quando se cria algo, põe-se um pouco de si nessa criação. Ela é a expressão de si mesmo. É dessa forma que Deus vê e interage com sua criação. Ele não apenas fez o universo. Ele criou o conceito associado a cada coisa. E se prestarmos atenção em como o universo funciona, veremos que Deus não apenas concebeu e criou, mas também sustenta as obras de suas mãos. Está diretamente envolvido com tudo o que acontece no mundo criado, desde a órbita dos planetas até a formação de uma nova célula e o desabrochar de uma flor. E ele criou cada elemento com um propósito. Não há lugar para o acaso, nem nas galáxias, nem em nossa vida. Tenha esperança.